Música Os vereadores que integram a Comissão de Políticas Públicas da Câmara estiveram visitando a Secretaria de Infraestrutura e Serviços do Município. Além do titular da pasta, engenheiro Francisco Severo, o secretário municipal de desenvolvimento rural, Rodrigo Mena Barreto, também participou da reunião realizada na terça-feira, dia 9. Os vereadores Adelar Vargas, o Bolinha, Marion Mortari, Admar Pozzobon, Daniel Diniz, Leopoldo Schulack, o Alemão do Gás, Lucido Artes, a tia da moto e Vanderlei Araújo fizeram questionamentos e receberam esclarecimentos sobre a destinação dos R$ 28 milhões obtidos pelo município por meio da linha de crédito FINISA, Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento da Caixa Econômica Federal. Conforme o secretário Francisco Severo, os recursos vêm sendo liberados em parcelas de R$ 5,6 milhões a cada 90 dias. O primeiro repasse já garantiu a licitação para a compra de uma moto niveladora e uma prancha de transporte de maquinário. O segundo repasse deve garantir a compra de um caminhão caçamba e, a partir da terceira parcela, novos investimentos em equipamentos. Após a reunião, os vereadores vistoriaram o parque de máquinas da Secretaria, conferindo as condições do maquinário. Conforme o secretário de Infraestrutura, as dificuldades para a aquisição de peças e o andamento dos serviços de manutenção fazem com que diversos equipamentos estejam fora de serviço. Os vereadores também buscaram esclarecimentos sobre o contrato de terceirização de serviços de manutenção do maquinário mantido pela Prefeitura. Na realidade, nós temos algumas dificuldades operacionais. Nós temos equipamentos que não fazem parte do contrato, mas que também, em funcionamento, exigem manutenção e aí reside um grande problema nosso, um gargalo que a gente precisa solucionar. O contrato terceirizado de manutenção vai até o início do mês de novembro e já estamos trabalhando num novo processo que visa atender com melhor presteza as nossas necessidades. Nós solicitamos agora para o secretário uma cópia desse contrato para ver, para estudarmos e até para nós poder relatar para quem nos cobra. Nós, como voz do povo, nós temos que responder aquilo que o povo nos pergunta. Então, nós pedimos uma cópia do contrato. Segundo o secretário, esta máquina, a maior patrola que tem no município, ela não está dentro desse contrato. Ele tem em torno de R$ 150 mil por mês para fazer esses consertos. E todos nós sabemos que qualquer equipamento, hoje, se a gente for fazer um reparo no nosso carro, ele já custa caro. Imagina nesse maquinário, que é pesado, que são peças bem mais caras do que o habitual que a gente vê. Então, claro que esse orçamento que a secretaria tem não dá conta do recado. E nós pedimos para ver esse contrato, para ver se tem alguma forma da gente poder melhorar até com uma conversa mais de perto com o nosso executivo, com o prefeito, ou ver o que a comissão pode ajudar nesse sentido. O que é 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 o que